Quarta-feira, né? Estamos aqui mais um dia, né? Com a nossa aula de matemática, turma do quarto ano, né? Bom dia a todos! Se vocês estiverem me vendo de tarde, boa tarde! Se estiverem me vendo de noite, boa noite, né? Então, vamos fazer a correção? Lá da página 120 às 5h21 da aula de segunda-feira. E em seguida, a gente vai continuar, certo? Com a divisão. A tia Débora vai estender um pouco mais esse conteúdo, porque eu sei que algumas crianças têm um pouco mais de dificuldade, porque isso é normal, tá bom? E eu quero todo mundo do quarto ano bem crados. Então, lá na 120, nós teríamos que dividir, certo? As divisões, né? Eram três divisões. Então, vamos lá na primeira questão. Eu tenho 17 dividido por 4. Eu espero que a tabuada tenha ajudado vocês. A tia Débora não vai fazer a tabuada aqui, porque vai demorar muito, tá bom? Então, vamos lá. Se vocês têm em casa, a tabuada, 4, vocês vão utilizar o 4, porque ele é o divisor. 1, você vai poder dividir por 4? Não, porque 1, ele é menor. Então, vou juntar com 7 para dar 17. 17 dividido por 4. Lá na tabuada do 4, no resultado, tem 17? Não, mas tem um número menor que 17, bem pertinho? Sim, tia. Tem o 16. Então, qual é o número que eu multiplico por 4, que dá 16? 4. O que é que eu faço agora com esse 4? 4 vezes 4, 16. Aí, eu coloco os 16 aqui embaixo e faço uma subtração. 7 tira 6, 1. 1 tira 1, 0. Tia, não tem mais número para eu dividir. Então, a tabuada é com... Lembra que eu disse que se o resto não fosse 0, eu chamaria a minha divisão de não? Exato. Vamos para a letra B. 30 dividido por 5. 3 eu posso dividir por 5? Não. Eu vou pegar o 30. Lá no tabuada do 5, que é bem fácil. Tem 30? Tem. Qual é o número que eu multiplico por 5 que dá 30? 6. 6 vezes 5, 30. Menos 0. Já essa B aqui, ela é uma divisão exata. E C, 53 dividido por 8. Vamos lá na tabuada do 8. 5 pode? Não, porque sempre é menor. Então, eu vou por 53. Tem 53 na tabuada do 8? Não, mas tem o 48. Não é? Qual é o número que eu multiplico por 8 que dá 48? 6. Faço aqui agora. 6 vezes 8, 48. E sobra 5. Essa divisão, ela é não? Exato. Cociente é o resultado. Resto é o que sobra. 2. Em um campeonato de futebol, foram formados grupos com 4 times cada. Sabendo que há 32 times, participaram desse campeonato. Quantos grupos foram formados? Olha, eu vou pegar 32 e dividir por 4. Olha, de novo, a tabuada do 4. Há 32? Sim. Qual é o número que eu multipliquei por 4 que deu 32? 8. 8 vezes 4, 32. E aqui, tá bom. Então, participaram, foram formados 8 grupos. Observe os livros de Fabiana. A. Quantos livros Fabiana possui? 35. B. Sabendo que ela vai guardar os encaixes com 7 livros cada, determine quantos livros serão utilizados. Ó, 35 dividido por 7. Lá na tabuada do 7. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 7, 35. E, claro, 5 amigos pretendem dividir igualmente 89 bolinhas de gude entre eles. E doar o restante, caso sobre alguma. Ah, quantas bolinhas de gude cada um receber? Então, vamos lá para a questão 4. 89. Dividido por 5. Lá na tabuada do 5. Vamos pegar o 8. 8 eu posso dividir por 5 porque 8 é maior. Tem 8 na tabuada? Lá, não tem. Mas tem um número menor, que é 5. Qual é o número que eu multiplico por 5, que dá 5? 1. Aí eu pego 5 e multiplico pelo meu divisor. 1 mais 5, 5. Verso 9. 39 dividido por 5. O 39, ele não tem na tabuada, mas tem um número menor que ele, que é o 35. Qual é o número que eu multiplico por 5, que dá 35? 7. Quando eu multiplico aqui, fica 35. Então, ele vai ter 17 bolinhas entre os amigos dele e vai sobrar 4. A divisão efetuada no item A, ela é exata ou não exata? O resto é exata, gente? Não. Então, o que é que eu faço? Não exata. Vamos continuar, certo? Da página 122 a 124. Vocês vão continuar, certo? Com a divisão. Na 122, diz o seguinte. Maria dividiu igualmente a quantia de 27 reais entre os sobrinhos Cláudio, Marcos e Fabiana. A quantidade de cédulas e de moedas que eles receberam está indicada a seguir. A Cláudia, ela recebeu 4 cédulas e 1 moeda. O Marcos recebeu 3 cédulas. E a Fabiana recebeu 3 cédulas e 3 moedas. Certo? Vocês vão destacar lá na página 15 do material complementar. E vai colocar aqui, a Cláudia, ela vai botar o quê? São 4 cédulas e 1 moeda. Esse decoro. O Marcos, 3 cédulas. A Fabiana, a Fabiana, 2 cédulas, 3 cédulas e 3 moedas. Só que o primeiro, você tem que fazer a divisão, né? 27 dividido por 3. Quanto é que é? Para você saber fazer o dinheiro aí. 6. Observe como efetuar 800 dividido por 4. De maneira semelhante, você vai efetuar mentalmente os itens aí. Não precisa fazer a continha. Na sétima, você vai descobrir a sequência e completar. Eu estou contando de quanto em quanto. Né? Para me saber aí. Ao dividir os dois primeiros números dessa sequência por 5, José obteve o resto igual a 5. Então, você vai fazer todas as divisões por 5. Olha, já fez de 8, de 3. Então, você vai depois dividir o 18 e os próximos números que faltam por 5. Observe como o Sandro calculou o valor aproximado de 453 por 9. De maneira semelhante a que o Sandro fez, você vai efetuar cada cálculo e marcar o resultado que vai aproximar, tá bom? E na 9, tudo leva ao centro da flor. Então, qual é o número que eu divido por outro número que dá 8? Qual é o número que eu multiplico por outro número que dá 8? Qual é o número que eu somo com outro número que dá 8? A mesma forma bem, só que o resultado vai ser 5. Tá bom? Um abraço e até quinta-feira.